1, 2, 3, 1... Eu quero me sentir bem, mas não sei Tudo o que eu penso me faz duvidar Tenho saudade do meu próprio amor Naqueles dias que eu não sou eu Começo a sentir o ritmo acabando minha mente É uma loucura às vezes, quando eu só posso ouvir Mas eu sei que só preciso da música que está tocando É aquela melodia que me leva a conhecer Presente para estar bem Presente para estar bem Presente para estar bem Presente para estar bem Eu quero me sentir bem Presente para estar bem Mas não sei Tudo o que eu penso me faz duvidar Tenho saudade do meu próprio amor Naqueles dias que eu não sou eu Começo a sentir o ritmo acabando minha mente É uma loucura às vezes, quando eu só posso ouvir Mas eu sei que só preciso da música que está tocando É aquela melodia que me leva a conhecer Presente para estar bem Presente para estar bem Presente para estar bem Començo a sentir o ritmo acabando minha mente É uma loucura às vezes, quando eu só posso ouvir Començo a sentir o ritmo acabando minha mente É uma loucura às vezes, quando eu só posso ouvir A CIDADE NO BRASIL